É como jogador de futebol E sai correndo pra torcida e faz um coração O simples gesto lindo de carinho As minhas mãos fazem no coração, declaro meu amor É como jogador de futebol E sai correndo pra torcida e faz um coração O simples gesto lindo de carinho As minhas mãos fazem no coração, declaro meu amor É, eu só falo de amor, se medir pra mim Ninguém ama, demonstra que é o fim Viveu no seu lado, eu vou te proteger É, eu só falo de amor, se medir pra mim Porque me ama, demonstra que é o fim Viveu no seu lado, eu vou te proteger Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te chamo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te chamo É porque te chamo É como jogador de futebol Que sai correndo pra torcida e faz um coração O simples gesto lindo de carinho As minhas mãos fazem no coração, declaro meu amor É, eu só falo de amor, se medir pra mim E quem ama, demonstra que é o fim Viveu no seu lado, eu vou te proteger Mais uma vez É, eu só falo de amor, se medir pra mim E quem ama, demonstra que é o fim Viveu no seu lado, eu vou te proteger Vamos lá Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos Ninguém aprendeu, canta junto aí, vai Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Eu quero dizer que eu visto o Grau Moda Country Quer dar um Grau no visual? Então conheça Grau Moda Country, hein Lorena Só dar uma passadinha por não acessar o site Perguntar uma coisa pra vocês Não era nesse grupo que o Michelzinho cantava? Isso O Michelzinho ficou 12 anos no Tradição O Tradição completou, ano passado, 16 anos de carreira E a gente já começa esse ano lançando nosso novo DVD Novo DVD Novo DVD O Michelzinho deu certo pra lá E vocês deram certo pra cá E começando uma nova vida, uma nova etapa na Tradição Já de pé direito, viu? É verdade Nessa plateia bonita, a plateia mais cheirosa e mais animada do Brasil É, rapaz É isso aí Nós vamos sair para o Intervalo Tem mais um pouquinho mais de Tradição, né? Vamos para o Intervalo, a gente sai para o Intervalo Eu só vou fazer bagunça pelo papo Vocês fazem bagunça por lá de lá Eu faço bagunça por lá de cá E vocês fazem bagunça por lá de lá Só vou dar um negócio pro senhor Já sei aqueles 500 que você me deve Desde o ano passado não me pagou Não A prova de amor Meu coração pro senhor Meu coração pro senhor Meu coração pro seu crush Meu coração pro Tijema Vamos lá Depois do Intervalo a gente volta A outra hora Eu não quero ouvir o Deus Não soubença Eu não quero ouvir o Deus Este jeito De que o homem tira a boca Mas eu já nem sei o que fazer Obrigado.